Procura-me em todo lado Só pra ver as que não encontras Pra ver as que estavas errado No fim, no final de contas Procura-me em outras caras Procura-me em outros braços Procura-me em outras casas E pede pro meu abraço Não se encontra duas vezes O que ele te dá Há quem vive a vida inteira Sem achar alguém Que faça tudo o quanto eu fiz Que queira tanto ser feliz Fomos quase tudo Foi por um três Procura-me em outros beijos Procura-me em outras salas Procura por mim ao espalho Na dor que sentes e calas Procura-me no silvêncio Procura por mim depois No rescaldo do teu erro No que ficou de nós dois Não se encontra duas vezes Não se encontra duas vezes O que ele te dá Há quem vive a vida inteira Sem achar alguém Que faça tudo o quanto eu fiz Que que queira dar Que queira dar-te o ser feliz Fomos quase tudo Foi por um três Ah, não se encontra duas vezes Não se encontra duas vezes O que ele te dá Há quem vive a vida inteira Sem achar alguém Que não se encontra duas vezes Obrigado.